Olá, seja bem-vindo à introdução ao Seller Central, portal dos vendedores no site da Amazon. Aqui é onde você irá passar a maior parte do seu tempo quando for vender na Amazon, encontrando as ferramentas necessárias para gerenciar o seu negócio. Aqui você pode gerenciar seus pedidos, catálogo, enviar mensagens aos compradores, ver relatórios sobre seu desempenho na Amazon e muito mais. Essa é a página inicial do Seller Central. No menu superior você poderá navegar por cada funcionalidade. Na aba Catálogo, você encontrará opções de adicionar produtos um a um, completar as informações de ofertas, que não possuem todos os dados necessários, e ver suas solicitações de autorização para vender. Na Amazon, você precisa solicitar aprovação para algumas categorias ou marcas específicas, pois exigimos o envio de algumas informações extras. Para saber mais sobre produtos que requerem aprovações de venda, assista a nossa série no Seller University sobre restrições de venda. Em Inventário, você poderá acessar as informações referentes ao seu catálogo. Aqui você pode visualizar e atualizar informações dos seus produtos, adicionar produtos um a um, adicionar via planilha de upload em massa, fazer download de planilhas com as informações de suas ofertas listadas, e realizar promoções de frete grátis, descontos, compre um e leve dois. Na aba de preços, existem opções de gerenciamento, que te permitem avaliar a porcentagem de ganho de Buy Box e competitividade de preços. Você pode também comparar, ver estimativas de taxa por produto e muito mais. Aqui também se encontra a precificação automática, que é uma ferramenta que ajusta os preços dos SKUs selecionados de acordo com os critérios que você selecionar. Não deixe de conferir nossa série Automatizando Seus Preços para entender mais sobre o assunto. A aba Pedidos será usada quando você tiver vendas. Nela, você poderá Encontrar informações do pedido Dados do cliente, como o endereço Entrar em contato com o comprador E informar que o pedido foi enviado E adicionar o código de rastreio Essas informações podem ser gerenciadas de forma manual em Gerenciar Pedidos ou massivamente através de duas opções Relatório de pedidos Para se obter informações em forma de planilha E fazer uploads de arquivos relacionados a pedidos Para enviar detalhes do envio dos pedidos como item, quantidade, data de envio, transportadora e código de rastreamento Ainda nesta aba, você também pode gerenciar devoluções Já na aba de relatórios, você encontrará uma variedade de dados consolidados sobre pagamentos, inventário, referente à parte comercial e informações sobre tributos Temos também a aba de desempenho Onde você verá Estado da conta, que contém suas métricas de desempenho junto ao consumidor Suas avaliações Reivindicações de garantia de A a Z Pedidos de estorno Notificações de desempenho E o Seller University Que é um local de conteúdo educacional feito para ajudar você a dominar sua plataforma de vendas na Amazon No canto superior à direita, temos a barra de pesquisa do Seller Central Se você tiver alguma pergunta, basta colocar nesse buscador para ser direcionado a uma página de ajuda adequada Uma simples pesquisa pode te ajudar a encontrar a resposta que você precisa Próximo ao pesquisar, temos um botão Ajuda Ao clicar nele, você pode encontrar diversas páginas de ajuda Assim como a opção de Fale Conosco Local onde você pode entrar em contato com o nosso suporte técnico ao vendedor via e-mail ou telefone Outra forma de abrir esta aba é clicando no Obter Ajuda no canto inferior esquerdo do Seller Central Ao lado do Pesquisar, existe um botão de Mensagens Se você receber mensagens de compradores, uma indicação aparecerá ao lado deste botão Clicando nele, você poderá acessar sua caixa de mensagens Aqui você pode acessar todas as mensagens recebidas, incluindo as que necessitam de respostas As que não foram lidas e todas as mensagens enviadas Temos ainda a aba de Configurações, que inclui todas as informações da conta Preferências de notificação, configurações de devolução, configurações de frete, permissões de usuário, entre outros Não deixe de conferir atentamente Embaixo do menu superior, temos informações resumidas de pedidos, desempenho, pagamentos e vendas Essa é uma forma rápida e fácil de ver as principais informações de sua conta na Amazon Mas não deixe sempre de utilizar o menu superior Essa foi uma rápida introdução ao Seller Central Certifique-se de mexer e ir descobrindo as funcionalidades Vamos nos aprofundar nos temas em outros vídeos Obrigado por assistir ao Seller University e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!